E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu até nem ia fazer o vídeo porque eu fiz um vídeo sobre alguma coisa disso aqui há poucos dias que seria fazendo enxerto, mas eu estou observando uma coisa que não sei se é motivo de região muito úmida, o que acontece, que tem tipos de enxerto que se destaca melhor. Por exemplo, o enxerto de garfagem aqui é uma maravilha para a gente, nossa, ele pega muito bem mesmo. Claro que o enxerto de garfagem, ele já fica uma parte muito maior em contato, talvez seja por isso, e não dá aquela umidade que muitas vezes até estraga o enxerto. A umidade é excesso de água nos dias anteriores e posteriores ao enxerto, a gente costuma deixar sem molhar uns dias antes e sem molhar uns dias depois, que é justamente para não ter seiva demais, porque seiva na realidade contém muita água junto. Então como eu tenho também aqui, vocês podem ver, eu tenho aqui muitas matrizes com galhos fininhos e alta, tá? Não deu tempo a gente podar algum tempo atrás, tem aqui umas flores muito bonitas, são lindas pra caramba, mas tudo fininha. Então eu vou optar pelos enxertos de garfagem. Aqui pra trás tem uma, olha aqui ó, uma rosa do deserto linda, mas com galhos muito fininhos. Então cada galinho desse aqui eu faço um enxerto, ele pega quase que 100%, é muito bom aí pra trás, tem outras mais finas também. São coisas maravilhosas que a gente faz e que dá certo. Então o que que eu vou fazer? Eu não tô tendo agora no momento o cavalo individual. Eu vendi todos os meus cavalos, tinha uns 4 mil cavalos, eu vendi tudo e eu vou enxertar. Essas daqui eu tenho aproximadamente 600 vasos desse aqui, eu já comecei a fazer enxerto neles e vou continuar fazendo. Então por exemplo, isso aqui como que eu vou fazer? Esse galho é muito fino pra enxerto, eu tiro ele fora, esse galho eu não vou enxertar. Esse galho aqui também é muito fino ainda, eu tiro ele fora. Esse outro aqui ó, eu tiro também ó, eu vou tirando todos ó, esses galhos finos eu não vou enxertar. Esse aqui eu não vou enxertar, eu tiro fora. Eu vou enxertar 1, 2, 3, 4, 5 galhos. Então o que que eu vou fazer? Vou cortar eles aqui já ó, vou cortar todos eles, tá? Ó, aqui já fica os 5 galhos cortados de uma vez, certo? E eu vou fazer aí enxertos com 5 cores diferentes, mas vou fazer tudo de garfagem, não vou fazer de cola e nem de pressão. Vou fazer tudo de garfagem. Então se eu falar mais de garfagem, fica muito, digamos assim, muito feio com o tempo por causa daquela abertura. Só que veja bem, eu não faço isso aqui ó, eu não abro isso aqui no meio pra fazer garfagem. Eu não faço isso, tem pessoa que abre dessa até aqui embaixo, enfia no meio. Eu faço um pouco diferente. Deixa eu colocar meu óculos aqui, pra mostrar melhor pra vocês que o velho só enxerga de óculos. Então eu faço isso aqui ó, eu tiro daqui de dentro uma cunha, tá? Olha só como que eu faço. Ó, eu vou tirar daqui uma bela cunha. Tirei. É aí que eu vou colocar o enxerto. Na hora que eu colocar o enxerto aqui, isso aqui vai fechar. Eu vou passar fita, vou moldar ele e quando o enxerto pegar, isso aqui vai estar grudadinho, não vai ficar aquela coisa feia, horrorosa não, com certeza, absoluta, tá? Então eu vou ali pegar o enxerto e vou colocar aí pra vocês verem. Eu já vou começar por essa branca aqui, tá linda e maravilhosa. Olha aqui ó, tirei isso aqui, tem botões, não tem problema. Eu preciso, eu preciso fazer enxerto, então se tem botões, se tem flores, eu faço do mesmo jeito. Certo? Hoje é um dia de lua crescente, mas por acaso eu não sigo muito a lua, mas eu sempre falo que a lua tem influência, eu acredito que tem, apesar que eu não sigo ela totalmente, né? Então veja bem ó, a partir daquilo que eu fiz lá, eu tirei uma cunha, então aqui eu vou fazer uma cunha, olha aí, ó, com bastante cuidado, porque é muito sensível isso aqui, o estilete é muito amulado. Pronto, tá feita a cunha, maravilhosamente bem feita, tá? Não precisa afinar até zerar. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui dentro, vou abrir aqui um pouquinho e vou colocá-la lá dentro. Tá colocado lá dentro? Então vamos pegar a fita e vamos fazer isso aqui, ó, vamos esticar a fita. Olha, estiquei uma quantia, vou torcer o galho um pouco pra cá, pra me favorecer o lado. Eu vou passar, olha isso, olha que eu não preciso mais segurar com essa mão, eu travei a fita. A partir daqui, eu vou enrolando a fita aqui, esticando e enrolando, olha. Olha, esticando e enrolando. Sempre esticando a fita, nunca fazer ela virar um barbante, tá? Sempre com ela meio aberta. Ó, observe que o corte fechou-se totalmente, eu trago a fita até uns 3 milímetros em cima do cavaleiro, tá? Olha aqui, ó, olha com detalhe, eu uni cavaleiro e cavalo, certo? A partir daí, a facilidade pra esse pegar é grande. A chance dele pegar é muito grande. A gente chega quase a 100% de aproveitamento, viu? Ó, terminou aqui, faz isso aqui. Dá um nozinho, dá um nó só, porque quando você for desenrolar ele, fica mais fácil. Porque, por exemplo, se eu cortar aqui, curtinho, e fizer isso aqui, olha lá, já desenrolou, tá vendo? Se estiver curtinho, você não precisa ficar cortando a planta quando for tirar isso aqui, certo? Então tá aqui, ó. Vocês viram que afinou bastante aquele galho, que era bem mais grosso do que esse, tá fininho aqui, ele vai se manter aqui. Se esse broto pegar, isso aqui vai colar 100% e nós não vamos ter aquele defeitão grande, aquela abertura. E mesmo quando fica aquela abertura, no passar do tempo, ela desaparece, porque a rosa do deserto vai crescer e ela vai preencher aqueles buracos. Mas no começo, realmente, fica muito feio. Pessoal, pra quem não me conhece, tá chegando aí agora, né? Pela primeira vez, eu sou o Zanetti. Eu tô postando vídeos no YouTube toda semana, uma, duas, três, até quatro vezes, tá? A gente tá fazendo vários tipos de vídeo, tá passando informação pra muita gente. E desde já no começo, eu já peço pra você, se você chegou aí agora, você se inscreve nesse canal nosso. Nós estamos aí com quatro meses e pouco de canal. Estamos novos, estamos com 18 mil inscritos. Estamos chegando aos 18, já passou um pouquinho. E a gente manda esse conteúdo bom pra todo mundo. Se você se inscreve, se você dá um like, se você compartilha ou me faz alguma pergunta, se você interage comigo dentro do meu canal, o meu canal cresce. Meu canal crescendo vai favorecer a você, que eu vou te mandar várias informações cada vez melhor. Tudo aquilo que eu aprendo, eu passo pros meus inscritos, pras pessoas que assistem meus vídeos, tá? Então, se inscreva, dê um like, faça um comentário. E aguarde que o YouTube vai mandar todos os nossos vídeos que a gente postar pra você e vai mandar pra muita gente mais com isso ao crescimento do canal. E, havendo o crescimento do canal, há melhores informações pra você. Nós estamos aí pra passar conhecimento e vamos fazer isso sempre. Eu já fiz um enxerto, vou fazer mais um pra você ver. Depois eu vou mostrar só quando tiver todos eles feitos, pra não ficar um vídeo muito monótono, muito grande, sempre falando a mesma coisa. Então, eu vou fazer mais um enxerto, tá? Então, vamos abrir aqui mais um local. Olha, você vê que a ferramenta, ela é nova. Mas a seiva da rosa do deserto, ela é terrível. Ela mancha mesmo. Então, manchou. Passa álcool 70 e limpa. Álcool 70, eu sempre falo, ele não esteriliza. Mas ele é de uma excelente higiene, tá? Ele limpa mesmo, tá? Então, vamos pegar aqui e vamos dar um outro corte. Eu não tô usando esparadrapo no dedo. Corre-se o risco de cortar o dedo, tá? Tô bastante acostumado, mas corre o risco. Então, se você for fazer isso, põe esparadrapo no dedo pra não haver problema. Então, vamos fazer o corte novamente. Um corte que é pra fazer uma cunha, tá? Olha aí, ó. Sempre com a ferramenta amolada, pra que você não deixe rebarbas por dentro, tá? Ferramenta cega, não dá pra fazer isso, gente. Olha aí, ó. Prontinho, essa aí já vou pegar um outro enxergo. Como eu peguei dessa branca aqui agora mesmo, eu vou pegar de uma vermelha. Que seria, no caso, essa aqui, ó. Cada ponta dessa aqui, gente, é uma árvore que você vai ter no futuro. Isso aqui pega realmente muito bem. Eu me dou muito bem com esse tipo de enxerto. Não que eu não faça de outro tipo, faço de todos os tipos. Mas este aqui é o meu enxerto-chefe. É o meu carro-chefe esse aqui. Esse aqui pega melhor do que todos, tá? Por que que ele pega melhor do que todos, Anete? Por quê? Eu vou explicar pra você. Quando você faz um enxerto de pressão ou de cola, qual é a região que está em contato aí? Menos de meio centímetro de contato. Não tem meio centímetro de contato, né? Vai pegar? Muitos pegam e muitos não pegam. Existe a possibilidade de pegar, mas existe a maior possibilidade de não pegar porque a área é muito pequena. Quando eu faço de garfagem, veja o quanto eu tenho aqui de local de encostia, que vai encostar nesse aqui. E esse aqui, ó, eu vou fazer a cunha que eu tirei de lá de dentro. Eu vou fazer nele aqui agora. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Tem quase dois centímetros de cada lado que vai encostar caule com caule, seiva com seiva, miolo com miolo, do jeito que você puder entender. Então, olha aqui, eu coloco ele lá dentro. Soltei, já está preso. Olha o quanto ele vai ficar encostado aqui, certo? Aqui nós vamos fazer aquele mesmo trabalho que nós fizemos. Vamos esticar uma fita. Vamos fazer com que a fita permaneça no local sem eu usar as duas mãos, certo? A partir daqui, vamos abrindo a fita e vamos enrolando. Abrindo e enrolando. Abrindo e enrolando sempre. Sempre com a fita aberta. Nada de fazer o barbantinho. E lembre-se, passar pelo menos uns três milímetros no cavaleiro também. Unindo cavalo e cavaleiro para que não haja entrada de fungo, nem entrada de água, nem entrada de nada. Feito isso aqui, você volta para baixo fazendo a mesma coisa. Enrolando tudo. Chegando aqui embaixo. Se você quiser cortar, corta. Eu prefiro quebrar. Você pode quebrar ou cortar a fita, não importa. E você vai dar um nozinho aqui. Pronto. Está feito o enxerto. Bom, mas falta alguma coisa que eu vou terminar eles para vocês verem. Eu vou mostrar só esses dois terminados. E depois a gente vai mostrar tudo pronto. Eu tenho aqui um saquinho. Que não precisa ser exatamente desse. Você pode usar até aquele saquinho de sacolé, picolé, fazer sorvetinho em casa. Você pode usar até aquele lá. Aquele lá é ótimo para isso. Então você vai colocar um aqui. Vai pegar um pedaço de fita. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Em alguns eu nem coloco, tá? Eu deixo. Dependendo da vontade de fechar ou não. Então, às vezes eu nem fecho isso aqui com o saquinho. E ele brota também. Só que a possibilidade de brotar com o saquinho é maior. A gente observou que é maior. Aqui pode dar dois nós, gente. Não precisa dar um só, não. Pode dar dois nós. Pode dar nós cego aqui, tá? A possibilidade dele pegar aqui é maior. Porque a partir do momento que você cercou ele. Você colocou aqui uma capa. Que não entra ar. Que não entra nada. Você vai criar um ambiente para ele. Como se fosse uma estufa. E todo mundo sabe que dentro de uma estufa, os ramos brotam melhores do que fora da estufa. Porque ele não tem contato com vento, com ar, com fungos, com ácaro, com nada. Então é melhor para ele brotar aí. Então façam isso. Cubra com saquinho e amarre, tá? O outro. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa nesse outro aqui. E vamos pegar a fita e vamos amarrar também. E eu sempre faço enxerto de todos os tipos. Mas ultimamente eu estou optando muito mais para o enxerto de garfagem com ponta de galhos. Ah, mas só dá para fazer com ponta de galhos? Não, de jeito que dá para fazer com o meio do galho também. Por que eu gosto de fazer com a ponta do galho? Porque aqui eu já deixei o broto, hein? Ele só vai continuar. Ele não precisa nem brotar. Ele só continua. Essa é a grande verdade. E é interessante que é um dos brotos que em pouco tempo ele se divide em dois, três. Sem poda, sem nada. Ele se divide em dois, três. É o que tem acontecido aqui. Então eu vou continuar fazendo aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Depois de pronto. Eu vou fazer muito. Isso aí tudo vai ser feito. Pelo menos eu vou tentar fazer isso aí tudo hoje. Como eu disse, eu tenho mais de 500 vasos desse aí. Deve ter uns 600 vasos. Estamos enxertando tudo. De pouco a pouco. Vamos ter um trabalhão danado, mas vamos ter coisa boa aqui no futuro. Maravilhosa para mostrar para vocês. Bom, pessoal. O que eu queria passar no momento é isso aí. Depois eu mostro. O que eu fizer todo ele já vou mostrar para você. Só lembrando uma coisa, tá? Vocês viram que eu cortei aqui? Olha aqui o que tem que ser feito. Canela. Canela. Manda canela onde você cortou, tá? De preferência na hora que você corta já faça isso, tá? Porque isso aí é o que vai dar a segurança de que essa planta não vai adquirir fungos através desses cortes, ok? Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu mostro mais. Muito bom. Aí, pessoal. Concluído o trabalho. Como vocês estavam vendo, terminei de fazer isso aqui. Cobri todos eles. Eu falei que se eu deixar sem cobrir, vão brotar também. Claro que ele tem a possibilidade de brotar melhor dessa forma. Portanto, cobram ele. Um vídeo curto. Eu não vou ficar enrolando vocês aqui para fazer um enxerto desse. Ficar aqui fazendo um vídeo de uma hora. Eu vejo pessoas por aí fazer vídeo de uma hora, uma hora e meia. E se você for extrair tudo que ele te falou, você extrai cinco minutos de conteúdo. O resto é só balela e conversa fiada. Estende mais por aí. Eu não faço isso. Meu negócio é direto. É vídeo curto para você ter capacidade de ver, para você não ficar perdendo tempo. Enxerto de garfagem, gente. Isso aqui funciona. Daqui a uns dias eu vou mostrar isso para vocês, como que está. Vocês estão vendo aqui. Às vezes, pode até falar, Zanete do céu. Essa rosa do deserto já tinha que ter trocado de vaso. O vaso está parecendo um ovo, né? Olha, é verdade. Já está o caldex imenso. Ela já tem quase dois anos de idade. Está imenso o caldex. Está quase estourando o vaso. É que a gente, como eu falei, a gente tem 500, 600 vasos desses. Gente, é só eu e minha esposa que trabalham. A gente não tem tempo. Até que tem bastante vaso. Se você olhar, tem vasos por aí à vontade, ó. Mas nós não temos tempo de trocar, pelo menos por enquanto. A gente vai enxertando e daqui... Depois que brotar tudo, a gente troca. A gente troca, aproveita, faz um levantamento de caldex daqui a um mês, dois meses. E já bota ela para ficar linda e maravilhosa dentro de um substrato. Que vocês já sabem que substrato é. Substrato com cinco componentes que a gente cria esse substrato aqui. Que ele é totalmente aerado. Que não segura a água. E vamos tocar junto. Vou dar muita informação boa para vocês. E vídeos curtos. Eu não gosto de vídeo muito longo, não. Muito obrigado, pessoal. Não esquece daquele like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que gosta do deserto. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, confere se você está inscrito mesmo. Porque, de repente, o YouTube pode te tirar e você nunca nem percebeu. De repente, os nossos vídeos somam e você não sabe para onde foi. E vamos tocar junto, hein? A gente está sempre dando informação boa para vocês. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vamos nessa, gente, que é bom demais. Obrigado. Pessoal, até tinha dado vídeo por terminado. Mas tenho que falar mais uma coisinha com vocês. Isso aqui, gente, vai para sombra, tá? Não põe isso aqui no sol direto. Se você colocar isso aqui no sol, principalmente nessas temperaturas malucas que nós temos agora, isso aqui vai cozinhar igual a batata doce na água, tá? Não coloquem no sol. Deixem na sombra. Quando você vê que os brotos já saíram e estão criando folhinhas, aí você coloca no sol da manhã durante uns dias. Depois você soca ele no sol à vontade. Quando os brotos aparecerem, você tira esse saquinho aqui, deixa ele na sombra. Quando ele crescer um pouquinho mais, põe no sol da manhã. Daí uns dias você pode socar no sol direto, que é o que ela gosta. Água e sol. Rosa do deserto ama de paixão. Pessoal, eu mostrei para vocês, fazendo esses enxertos. Só que eu tenho alguns que eu fiz aqui há 20 dias, há 22 dias, eu acredito. Eu estou sem a data aqui, eu não coloquei. 18 a 22 dias eu fiz esses aqui. Então, eu vou tirar para vocês verem que realmente esse enxerto de garfagem com ponta de galho, gente, ele pega 100%. Eu vou tirar isso aqui, olha aqui. Nem brotou, só deu segmento, tá vendo? Outra coisa, pessoal, tá vendo isso aqui? Eu sempre falo, uma boa mãe, cuida dos seus filhos e não do filho das outras, certo? Vamos tirar o filho dela aqui, isso ela vai dar prioridade. Isso aqui é os brotinhos que dão aqui. Se você não tirar, esses daqui vão se desenvolver e vai paralisar esse aqui. Olha que coisa linda. Deu continuidade, ele nem sequer brotou. Vamos ver o outro. O segundo enxerto. Vamos cortar aqui o segundo enxerto. Olha aqui, ó. Deu continuidade também, tá vendo? Esse plastiquinho aqui, ó, não vou tirar agora. Se eu tirar agora, corre o risco de abrir isso aqui ainda. Daqui um mês ou mais é que eu vou tirar esse plástico. Eu não vou tirar agora. Daqui ele vai para um sol moderado, sol da manhã durante uns dias. Depois ele já pode enfrentar um sol total, né? Não joga direto ainda no sol total, que pode dar problema ainda, né? Que eles estão com apenas uns 20 dias, eu acredito, 18, 20 dias. Olha aqui, ó. Totalmente pego. Só que veja bem, ó. Tá aqui os filhotinhos, os brotinhos. Temos que tirar todos. Se nós não tirar isso aqui, cara, eles vão subir e esses daqui não vão virar nada. Pelo menos enquanto são novos. Vamos para o próximo aqui. Olha aí, ó. Não falhou nenhum. Olha aqui, ó. Como eu disse, o plástico eu não vou tirar agora. Vou simplesmente descobrir os meninos aqui. Que, aliás, demorou. Eu atrasei. Com 15 dias já pode fazer isso aqui. Tá vendo? Tá tudo com plástico. Pegou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 cores diferentes. Eu vou ter uma primavera. Olha aqui, primavera. Olha eu sonhando com primavera. Aqui eu trabalho com primavera também. Eu vou ter uma rosa do deserto maravilhosa aqui. Com 5 cores diferentes. Eu quero mostrar para vocês uma outra que eu já tirei agora há pouco. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegou 100%. Todos estão pegando 100%. Eu não sei se todo mundo consegue fazer isso. Mas eu descobri que, para mim, para mim, olha para mim para você ver. Para mim, é a melhor maneira de fazer enxerto. Ele dá 100% de pega. Tem um monte. Tem mais lá. Mostra lá para ele. Para as pessoas. Tem um monte aí. Tem que tirar ainda. Tem um monte lá dentro da estufinha. É uma coisa que dá certo para caramba. Para a gente deu muito certo. Eu faço o de cola. Ele dá certo também. Eu faço o de pressão. Ele dá certo também. Mas o que mata mesmo é esse aqui. Certo? Esse aqui, por exemplo. Ele falhou. Não. Esse que eu estou fazendo ainda. Não falhou nada, não. Fiz 1, 2, 3. Vou fazer o quarto e o quinto. Eu estou fazendo agora e já estou tirando aqueles que eu fiz há 20 dias. Eu vou mostrar para vocês. Então, gente. Isso aqui é maravilhoso. Ele não tem uma rosa do deserto muito bonita. E você pode fazer exatamente igual. Garfagem. Eu expliquei como fazer. Tira aquela fatia de dentro. Aquela cunha. Faz a cunha direitinho. Coloca com bastante carinho. Enrola direitinho. Não tenha dó de apertar um pouco. Você vê que está bem apertado. Isso aqui está com um pau. Está apertado mesmo. É o que eu preciso fazer para que a seiva transmita de um para o outro. Certo? Então, façam isso aí que vai dar muito certo para vocês. E chegamos ao final do vídeo. E vamos estar juntos aí sempre. Mandando coisas boas para vocês sempre. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço.